Olá meninas, olá meninos, olá internet! Tudo bem com vocês? Tudo belezinha? Tudo joinha? Espero que sim! Bom, o vídeo de hoje é mais um bate-papo mesmo pra eu contar o que tá acontecendo na minha vida em relação aos meus cabelos. Muitos dizem por aí que nós saímos da ditadura da chapinha, da ditadura do liso, pra ir pra ditadura do cacho perfeito. Bom, isso me afetava muito antes de eu assumir os meus cachos assim, secos, digamos assim, quando eu não sabia muito bem como pentear, como arrumar, como finalizar, isso me afetava, então eu deixava os cachos super molhados, tipo gel, mousse, e ele ficava perfeitinho na cabeça assim, ó. E eu tinha aqueles caixões que ia até a cintura, mas aí no México eu comecei a deixar o cabelo mais seco, mais volvoso, porque na época as pessoas começaram a deixar o cabelo volvoso também. Então eu comecei a soltar o cabelo, o volume, comecei a aprender métodos de finalização, como cuidar do meu cabelo, esse tipo de coisa. Quando isso aconteceu, eu cortei o cabelo, eu deixava ele super braçinho, assim, e depois eu fui vendo, já deixando mais diáteres no meu cabelo, ou seja, deixando ele mais, desfazendo o cacho, deixando aquele, não ficando aquele cacho perfeitinho, sabe? Como ele tá agora. Então, de uns tempos pra cá, de um mês mais ou menos, eu comecei a andar com o cabelo muito preso. Eu fazia coca, eu fazia aquela chuquinha, aquele afro puff, eu só fazia isso, eu só andava com o cabelo preso, eu deixava o cabelo, o cabelo secava, aí ele tava um pouquinho fora do lugar, eu prendia. E aquilo foi virando uma paranoia, de que meu cabelo não estava com o cacho perfeito, e eu prendia o cabelo, eu só andava com o cabelo preso, mesmo estando no primeiro day after, eu só prendia o cabelo, só deixava ele preso. Tanto que uma moça virou pra mim e falou assim, menina, solta esse cabelo, eu nunca te vi com o cabelo solto. Tanto que quando eu soltei o cabelo, as pessoas fizeram tipo o alarde, porque tipo, meu Deus, ela tá de cabelo solto. E eu não era assim. E tipo, eu fico murchinha, todo mundo fica murchinha de cabelo preso, digamos assim, se você tá todo dia com o cabelo preso. E eu não sei por que isso aconteceu, agora eu tô lutando, né, a soltar meu cabelo. E tipo, como isso influencia, né, na nossa cabeça, na nossa vida. E eu tava murchinha, sentimentalmente, porque eu estava murchinha de cabelo preso. E eu não soltava meu cabelo porque eu queria que o cacho estivesse perfeito, eu não queria que eu tivesse frio nenhum, queria que eu tivesse a definição perfeita. Não é assim, não existe a perfeição. E é isso que eu quero deixar nesse vídeo. Um recado dizendo que não se prendam a isso, não se prendam a perfeição, porque isso vai atrapalhar vocês, na vida, tanta coisa, assim, sabe? Vocês ficam tão bonitas de cabelo, assim, solto. É isso, gente, não se prendam a ditadura do cacho perfeito. Sinta-se à vontade, ame-se do jeito que você é. E é isso, então, eu não sei por que exatamente eu passei por essa crise, mas já passou. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. compartilhe suas experiências aqui nos comentários comigo sobre cachos, ou o ditadura do cacho perfeito que você passou, que as pessoas querem que você passe. E eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Dois beijos. 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 Amém.